Olá, bom dia. O meu nome é Dário Nobre e estou aqui com vocês em mais um momento eu faço com as marcas da casa. Hoje vou-vos mostrar como instalar uma ocultação numa vedação que possam ter já lá em casa. Temos aqui um exemplo de uma vedação onde vamos então aplicar o nosso caniçado. Para isto precisamos extensão de 3 materiais o caniçado para fixar na vedação, uma tesoura de poda para cortar eventuais excessos e as abraçadeiras para fixar o caniçado na vedação. Vamos então começar por prender o caniçado numa das pontas da vedação. Podemos utilizar duas abraçadeiras. Colocamos uma mais em cima e outra um pouco mais embaixo. Desenrolamos mais um pouco o caniçado. Colocamos mais duas abraçadeiras mais ou menos no centro para lhe dar um pouco mais de apoio. Estimando mais um pouco mais menos no centro para piorar. E esticamos o caniçado até ao final da voedação. E voltamos a colocar novamente mais duas abraçadeiras para fixar o final. E voltamos a cortar o excesso do caniçado. Que ficou de fora. E voltamos a cortar o caniçado. E a questão que possamos ter já em casa é que ela nos dá um pouco mais privacidade. Caso tenhamos, por exemplo, uma piscina em casa ou um espaço assim mais aberto para crianças brincarem, desta forma temos então uma maior privacidade, impedindo que pessoas de fora possam ter uma vista aberta para o que se passa dentro do nosso jardim. E voltamos a cortar o caniçado. E voltamos a cortar o caniçado. E voltamos a cortar o caniçado. E voltamos a cortar o caniçado.